Estrelas do Amanhã, estamos de volta para mais um vídeo, olha pessoal, ano novo, 2021 está aí, a gente vai continuar com as nossas aulas, por enquanto online, por enquanto em vídeo, mas logo logo a gente vai poder se encontrar, né? É importante que cada um faça a sua parte, né? Lavando as mãos, só saia de casa se tiver que sair mesmo, use máscara, na boa, falou? Bem, hoje vamos começar o ano muito bem, eu tenho uma proposta para vocês, no final desse mês de janeiro nós vamos montar uma coreografia e hoje eu vou passar três passos básicos para essa nossa empreitada. Antes de mais nada, vamos aquecer e alongar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois a gente vai evoluir, vamos usar braços, tá? Os braços vão assim, ó, remando, 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 remando. Câmera lenta, vamos lá. Hum, vi, eu vi, eu vi, eu tô acompanhando, tô gostando, tá dando certo, hein? Vamos para o passo número 2, com a perna que você escolhe, ó, vai pisar com essa perna na frente, ao lado, atrás e fechou. A frente, a frente, ao lado, atrás e fechou. Olha a contagem de 8 aí, hein? Um, dois, três, quatro. Frente, lado, atrás e fechou. Vamos juntos. Gostei, gostei, gostei. Para encerrar, passo 3, vai ser da seguinte maneira, com a perna que você quiser também, tá? Ou direito ou esquerda, você escolhe. Vamos pisar com essa perna lá na frente, dobrando o joelho, ó, flexionando o joelho. Pisou, arrastou, fechou. Pisou, arrastou, fechou. Só que vai ser o seguinte, a gente vai evoluir. A gente vai usar uma mão, pega, pega com essa mão, puxa. Pega com a outra mão que você desejar de bom, para começar o ano bem, né? Puxa. Depois pega com as duas mãos. Pega, traz para você tudo de bom. Pega, traz para você tudo de bom. Vamos lá. Isso, isso aí, curti. Agora que nós já aprendemos esses 3 passos, nós podemos acelerar um pouquinho e juntar. Isso aí, galera. Terminamos mais um vídeo. Começamos o ano muito bem. Começamos o ano dançando, se divertindo e aprendendo, né? Vamos manter o nosso distanciamento social até chegar a hora certa da gente se encontrar. Enquanto isso, faça a sua parte, tá? E até semana que vem. Tchau, pessoal.